Ai, ai, tive uma lembrança agora que veio em minha mente Uma e de novo? Uma coisa que é tão boa de se relembrar Acho que eu sei Lembra, primo, daquela noite fria Que tu me esquentastes quando o cúberta não tinha Calor corporal, pensamentos em pulos Mas lembrei da minha mina e meu pau já ficou murcho Não era viadagem, era diversão, era broderagem Eu não via sacanagem, você me encoxava, eu não tinha maldade Ei, primo, conta pra namorada, para de trair, isso é mancada Cê fala pra ela que nunca traiu ela, mas na escondida, se aperta a rodela Eu sei que você não curte perereca Curte um piru, uma pingola, uma jeba Não tem nenhum problema em assumir isso Pois eu adoro esquentar o teu churiço Ai, primo, deixa de ser leigo Eu vou te contar o segredo Ela também tá me traindo O beijo dela tem gosto de pinto Eu sei porque sou especialista Sei exatamente o gosto da linguiça Quando ela demora pra chegar Sei que com a pingola ela foi engasgar Ai que eu aproveito e não fico pra trás Ai que eu beijo ela demais Mas eu amo esse bafo de banana Esse leite pra trás, descendo na garganta Esquece essa cadela Ele tá fazendo a boca dela de cueca Ela não te merece, te traz todo dia Tá vendo mais pica do que urologista Primo, eu tô tranquilo, esquece essa história Vamos lembrar das nossas memórias Lembra de uma vez, na sala de estar Que a gente começou se depilar Você pegou a gilete, passou no meu corpinho Eu até senti um calafio Depilou meu genital, raspou a minha raba Se teu cu tem pelo, meu pau é o preço a verba Claro que eu lembro, era uma sexta-feira Não era viadagem, era só na zoeira Só por diversão, só por uma zorra Meu pau é o papel, teu cu a impressora Lembra de uma vez, que fomos pescar Tava muito calor, comecei a suar O sovaco transpirou, cê me deu aerosol Se teu cu é o peixe, meu pau é o anzol Teu pau é o anzol? Isso é lorota, agora eu entendi Por que tu pega minha minhoca Houve um setanejo, Simária e Simone Meu pau é o Bruno, teu cu é o marrone Não era viadagem Era diversão, era rodeiragem Eu não via sacanagem, você me encoxava Eu não tinha maldade Não era viadagem Era diversão, era rodeiragem Eu não via sacanagem, você me encoxava Eu não tinha maldade Ai, ô mãe, agora que você lembrou das coisas do passado Lembrei até de um sonho que eu tinha Sério? Sim, eu queria ser o Omnitrix do Ben 10 Ué, mas pra quê? Pra tomar cada tapa Ai, só tu mesmo, hein Paulinho Eu queria ser um dos monstros do Ben 10 Uau, quatro braços Não, quatro tringolas Olha pra ele, olha pra ele Isso, isso Caramba, que foda Exame de frosta Exame de frosta Médico, fia da puta Me apunhalou nas costas Exame de frosta Exame de frosta Médico, fia da puta Me apunhalou nas costas